Fala galera, nós estamos aqui na Expo Center Norte em São Paulo, chegamos para a maior feira de games da América Latina, Brasil Game Show 2015. Uma das coisas mais bacanas da Brasil Game Show é a concorrência que as empresas se propõem a ter. Do meu lado esquerdo eu tenho a Playstation, do meu lado direito eu tenho a Xbox. Vira e mexe, as pessoas da Xbox gritam para provocar os amantes da Playstation. Os funcionários da Playstation fazem mais barulho contra os funcionários da Xbox. Isso quem ganha é você que ama videogame, porque as duas empresas estão sempre proporcionando o melhor para os fãs. Estou aqui na fila da Playstation, encontrei o Lucas e o Henrico aqui. Lucas, primeira vez que você vem a BGS? Não, já é a segunda vez que BGS você vem. Henrico, quantas horas de game você joga por dia? Sinceramente, umas duas horas em dia de semana e no final de semana umas oito. Oito horas de fim de semana? O que sua mãe fala disso? Ela reclama, mas videogame é muito bom. Lucas, qual é o maior lançamento da Playstation, aquilo que está acelerando o seu coração? O que você quer jogar da Playstation esse ano? O que eu mais quero jogar é o Assassin's Creed, cara. Mas, que é uma voz de um jogo, eu estou muito ansioso para jogar ele. É por isso que vocês já estão na fila aqui, há mais de 40 minutos na fila, só para jogar um pouquinho. Valeu galera, daqui a pouco a gente volta. Fala galera, nós estamos dentro do stand da Xbox e eu encontrei aqui o Marcos de 36 anos e o Thiago de 11. São amigos e olha o que eles têm para falar da feira desse ano. Fala Thiago, tudo bem? O que você pode dizer da Brasil Game Show desse ano? A Brasil Game Show vai ser muito grande, porque as duas maiores plataformas vão estar aqui. Vai ter uma concorrência muito grande com os exclusivos e também não tem uma preferência. Todos os consoles são legais. Marcos, qual é o seu envolvimento com videogame no dia de hoje? Ah, hoje está meio devagar, mas sempre fui muito fã de jogar, né cara? Tem muito jogo bacana e acho que não tem idade para curtir e jogar, né meu? É bem legal. E o Thiago estava falando aqui que ele tem dois consoles das concorrentes. Thiago, como é que é isso aí? Quais são os videogames que você tem? Eu tenho o Xbox 360 e o Play 4. Eu não vejo muita diferença, porque os dois são ótimos consoles e que tem uma grande quantidade de jogos. Marcos, está conseguindo acompanhar o Thiago aí na feira? Estou, estou. O moleque é a milhão, mas eu estou conseguindo. É isso aí pessoal, não importa a plataforma, o importante é jogar videogame. Olá pessoal, estamos aqui agora com o Vinícius Gonçalves. Ele é gerente da Samsung e ele tem uma novidade muito bacana aqui na Brasil Game Show. para estar passando para vocês. Vinícius, muito obrigado por falar conosco. Gostaria que você apresentasse essa nova tecnologia que a Samsung está trazendo para a BGS. Olá pessoal, muito bom ter vocês com a gente aqui. Hoje na BGS a gente está trazendo uma parceria entre a Samsung e a Rovio. A Rovio é a produtora dos jogos Game Rebirth. A Samsung é a produtora que vocês conhecem aí de telefones, TVs, computadores e muitas outras tecnologias. O que a gente tem aqui hoje? O Samsung VR. VR é realidade virtual em inglês. O que a gente está trazendo? O óculos, que vocês podem ver aqui no fundo, de realidade virtual. Junto com um aparelho telefônico e um conteúdo específico produzido em realidade virtual, você tem uma experiência única, tanto faz em jogos, quanto filmes, quanto pequenos vídeos, onde você tem uma visão 360 graus de tudo o que está acontecendo. Então se você está jogando, imagina você está em um jogo espacial, você consegue olhar o que está em cima da tua nave, embaixo. E aqui no exemplo que a gente tem é o surf com o Gabriel Medina. Então você pega uma onda com o Gabriel Medina e você realmente vai se sentir surfando. Bacana. Nós temos visto que a Samsung tem inovado bastante no mercado mobile e também trazendo bastante novidade em games. O que nós podemos esperar da Samsung nesse mercado de games? A gente apresenta também aqui na BGS uma parceria que a gente tem com a Rovio para o Angry Birds. Então tem dois jogos aqui que ainda não chegaram no mercado, eles vão chegar em breve, que é o Angry Birds Rock in Rio e o Angry Birds Space. Os dois são desenvolvidos especificamente para a realidade virtual. Então vai ser uma experiência única poder jogá-los com o óculos VR. Maravilha. Essa é a Samsung, trazendo novidades para o mercado de games, novidades no mobile e também trazendo várias experiências também em 360 graus. Valeu, galera! Fala, galera! Estamos aqui em frente ao stand da maior loja de colecionáveis da América Latina, a Toy Show. Fala, galera! Se liga no cara que está do meu lado. O Bruce Lee, preste atenção na riqueza de detalhes. Eu queria que você entendesse o que é isso daqui. Nada mais é do que um concept art. O artista teve toda uma preocupação em detalhes, em textura. Até se preocupar com o suor nos treinamentos do Bruce Lee, o artista se preocupou. A riqueza de detalhes faz a valorização do trabalho do artista. Isso daqui é um concept art. O que é isso daqui? Estamos aqui na BGS com o Thiago Leifert, apresentador da Globo. Thiago, como é esse... E narrador do FIFA. E narrador do FIFA. Como é esse envolvimento no mercado de games? Ah, sempre, desde moleque, desde pequeno. Sempre gostei, sempre joguei. Tive vários consoles. E agora tenho a honra de não só continuar sendo um gamer, continuar jogando, mas de participar desse mercado, trabalhando aqui no FIFA 16. Então eu vim ver meus amigos, vim ver como é que estava o jogo, recebi o jogo essa semana. E a resposta tem sido super positiva. O pessoal está bem contente e eu também. A gente está muito orgulhosa do trabalho, eu e o Caio. E essa expectativa do FIFA 16? O 15 foi um sucesso e o 16, o que está gerando no seu coração? O 16 é um jogo muito melhor porque a gente arrumou a defesa. Agora ninguém toma mais gol. O Bobo, você pode confiar na sua defesa. Foi assim que o Sam, que trabalha aqui no FIFA, que é um dos programadores do jogo, me definiu. E é verdade. Então está mais confiável a defesa. Antes era muito fácil de furar, né? E agora está bem melhor. Gostei muito e também da parte da narração. Eu e o Caio gravamos a mesma quantidade de linhas que tem em inglês. A gente tem agora a paridade com o inglês, a gente tem a mesma quantidade de linhas. Isso é ótimo, isso é um privilégio para o Brasil. E os espectadores podem esperar mais Thiago Leifert em games por aí? Não, vou ficar no Fifinha mesmo. Só para me achar online jogando, mas estou no FIFA, só no FIFA. Esse foi o Thiago Leifert. Muito obrigado, Thiago. Pessoal, estou aqui na fila do Street Fighter V e eu encontrei o Nelsinho. Nelsinho, quanto tempo você joga Street Fighter, cara? Desde 91, eu comecei a jogar no Street Fighter 2, acho que no Super Nintendo na época e no Arcádio também, jogava bastante. Cara, e o que você está esperando do lançamento do Street Fighter V? Cara, estou bem ansioso, porque eu dei a sorte de ter o PS4, que é o exclusivo, né? E, ah, eu espero que eles evoluam do que já era um trabalho legal, o 4. Eu joguei bastante o 4, principalmente online, eu jogava muito online. Então eu quero que seja estável o servidor, né? Já que você joga há muito tempo, você tem um personagem preferido. Quem é esse? O Ken, gosto de jogar com o Ken. O Ken por quê? E a Sakura também, mas acho que nesse aí não vai sair a Sakura. Ah, sei lá, eu acho legal os golpes deles, os poderes e tal. Então boa sorte para você e tomara que você vença essa galera viciada, né? Esse foi o Nelsinho na Brasil Game Show. O Nelsinho na Brasil Game Show. Pessoal, estamos aqui no stand do YouTube na Brasil Game Show. Primeira participação do YouTube na Brasil Game Show e eles vieram com uma estrutura absurda. Para você entender um pouquinho o que é o YouTube, as pessoas hoje ganham dinheiro com o YouTube. Existem várias pessoas que fizeram a vida profissional e a vida das famosidades através do YouTube. E é claro que nós viemos aqui para trazer essa informação para você, já que o YouTube pode ser o portal que você precisa para chegar ao sucesso. O YouTube chegou com muita pressão no Brasil Game Show e inovou. Fez um container aqui, ó, onde os youtubers famosos estão ali acenando para a galera. Dali eles vão fazer lives, vão fazer vídeos ao vivo e os youtubers e amantes de vídeos vão poder acompanhar aqui direto da Brasil Game Show. Agora eu quero falar para você que é desenvolvedor de game ou sonha em começar uma carreira nessa área. Eu estou na área indie. Uma área onde os principiantes ou aqueles que estão começando agora a trabalhar, desenvolvendo games, programando, sendo designer nessa área, podem expor seu material. Chega aí! Fala galera! Nós estamos na área de Games Indies e eu estou aqui com o Rafael Pen. Ele é gerente de projetos da Messier, uma empresa que desenvolve games. E ele vai falar um pouquinho para a gente dos novos projetos da Messier, aquilo que a Messier já tem preparado para a Mobile e também uma surpresinha que eles trouxeram para o BGS. E aí, tudo bom? Beleza? Então, aqui falando um pouquinho do que a gente está trazendo para a BGS e falando um pouco sobre a Messier também. A gente começou com uma iniciativa, uma startup. A gente era... eu entrei, na verdade, faz oito meses na empresa. Nós éramos em cinco antes disso. E a gente começou a pegar um pouco de games. A gente não tinha muita noção no começo, mas aí os caras foram se aprimorando, fazendo o curso, mexendo com o Inguines de Programação e Desenvolvimento. E eles perceberam que o jogo, hoje em dia, no Brasil, a produção é crescente. E essa é a tendência. O brasileiro sempre gostou de videogame e quer trabalhar cada vez mais com isso. Então, eles falaram, meu, vamos aproveitar esse momento e vamos entrar no mercado também. A gente tem gente com vontade, vamos aprender. E foi aí que eles começaram a abrir contratação e tudo mais. Foi aí que eu entrei nessa época. E a gente pegou e entrou na época do projeto que estava saindo, que é o Criaturas, que é o que está aqui atrás. Criaturas, basicamente, é um projeto que ele começou para mobile, sobre folclore nacional e tudo mais. A gente quer abordar as criaturas de uma forma que elas não foram abordadas até hoje. Então, ali no fundo, a gente tem o Saci e a Cuca totalmente redesenhados, reestilizados. A gente quer resgatar as origens, evitar Monteiro Lobato, versões infantis e tudo mais, e trazer a coisa mais crua, mais visceral à tona. Então, o jogo começou com a ideia de mobile, mas ele cresceu tanto, a ideia, que a gente pensou em transformar isso em uma espécie de universo. Então, agora a gente tem, por exemplo, aqui é o jogo do Twitter. É o jogo interativo, que a gente fez especialmente para a BGS, onde você pode twittar aqui com a hashtag Messier Games. E a galera fala, por exemplo, Cuca, eu quero que você dê um tabef no Saci. E ela vai lá e dá um ataque nele. E você pode lutar contra um amigo, você faz uma brincadeira, remotamente aí da sua casa, a gente recebe aqui na hora e faz a parada toda funcionar. A gente também desenvolveu mais coisas para esse universo, a gente tem projetos para card game, board game, quadrinhos, animações, livro. A gente tem também miniaturas, assim, porque é infinitas as possibilidades, você sabe aproveitar o momento. Essa é a verdade. Verdade. Bem, você falou sobre a criatividade do brasileiro, da história do brasileiro. Como que é formada a sua equipe de desenvolvimento hoje? Quantos profissionais e quais são as funções hoje? Olha, atualmente nós estamos com uma equipe de... deixa eu fazer uma conta rápida. Nós somos em 11. A equipe cresceu mais do que a gente esperava em pouco tempo. A gente está também com uns projetos secundários de contratação de estagiários. A gente firmou uma parceria com a FATEC, que é a Faculdade de Desenvolvimento de Games em São Caetano. A gente abriu essa oportunidade para uma galera que quer começar. Mas a equipe oficial são em 12 que trabalham efetivamente com produção do game. Então nós temos 3 ilustradores, nós temos 2 modeladores 3D, nós temos um level design, uma assistente de arte, nós temos 3 programadores e um cara que fica efetivo no marketing. Além dos CEOs que também atuam em áreas paralelas. Então daria aí umas 14 pessoas mais ou menos. Só que como o Criaturas, ele é um projeto que ele não demanda tanta equipe, então a gente dividiu a equipe em dois. Então a gente está pegando outros projetos agora, para um trabalhar só no Criaturas, trabalhar com o foco do folclore e tudo mais. E o outro vai trabalhar com diversos projetos, com os clientes, outras parcerias, para a empresa continuar crescendo sempre. Maravilha. Você falou de 3D, modelagem, ilustração. Hoje quais são os softwares que a empresa tem trabalhado para desenvolver os games? Bom, o processo basicamente começa com a gente, ilustração, concept art, aí vai na mão mesmo. Tem alguns que preferem utilizar o Photoshop para fazer os traços, as sombras e cores. Depois do concept art a gente faz uma ilustração do personagem, fala, é isso daqui que vai ser. A gente passa para o model sheet. Para quem trabalha, já viu o modelo 3D, sabe que o model sheet é basicamente, são 3 vistas primárias do personagem. Seria frente, perfil, provavelmente um costas, assim, para auxiliar o modelador 3D, que é o que vai dar as vistas para ele. O desenho tem que ser extremamente bem alinhado, bem proporcional, para que o modelador 3D, que nem sempre o cara tem uma noção de desenho e tudo mais, então o cara vai usar isso para se guiar. Na parte da modelagem 3D para fazer os personagens, nós utilizamos hoje o 3D Max, o Maya e nós temos um modelador em Blender. Passando para isso, para fazer, depois a gente passa, ah, tem o ZBrush, que primeiro eles fazem todo o processo do personagem no ZBrush, aí eles tiram o Normal Map das partes do personagem a partir do ZBrush e jogam no Maya, porque aí vão fazer ele em low poly. Aí eles fazem o Normal Map que vai dar os volumes e tudo mais, todos os detalhes do personagem, para não ter que ficar esculpindo, porque senão vai ficar um personagem com uma alta definição e muitos polígonos. Aí não roda no jogo, principalmente o nosso que é a Mobile. Depois disso, a gente passa para a pintura da Malha, que a gente pode fazer tanto no Substance Design, quanto no Photoshop, que são dois softwares excelentes. Substance ainda é mais voltado para isso, melhor ainda. E na parte da modelagem 3D, temos o modelador que faz, ele faz tanto dentro da própria Engine, que seria a Unity ou a Unreal, mas ele sabe fazer também no 3D Max, no Maya e no Blender. Aí o que precisar já é versátil. É até legal, porque é muito interessante você trabalhar com vários softwares, porque você fica limitado se você trabalha com um único software. Então é ideal que você trabalhe com a interação. Tem um cara lá que trabalha com a gente, que ele começa a modelar no ZBrush, aí ele manda para o 3D Max, faz a retopologia, e aí ele manda para o Maya para fazer o rigging e a animação, tudo lá por dentro. Então, e o jogo sai bem fluido assim. Maravilha. Bem, agora que a sua empresa está no mercado, qual o conselho que você dá para os jovens de hoje que pretendem entrar no mercado de games? Meu, a dica é estudar, ir atrás sempre, procurar um bom curso, uma boa escola que possa te oferecer o suporte necessário, que supra suas necessidades. E assim, nunca se contentar com o que você tem, é sempre estudar mais e mais e mais, porque o mercado ele muda muito. Hoje, uma coisa que é novidade, amanhã já está defasado. Então você tem que estar sempre correndo junto com o pessoal para estar aí na ponta. Basicamente é isso que eu tenho para dizer. Maravilha. Essa é a galera da Messier Games, uma nova empresa no mercado de games. Fica ligado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a cobertura da Zayon na Brasil Game Show. Para você que ama videogame, que é apaixonado por entretenimento, nós estivemos aqui para levar o melhor para você, porque o seu sonho é a nossa paixão. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri